Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil começa mostrando uma ação policial numa favela da zona sul de São Paulo, que terminou em confusão, tiros e dois moradores e um policial militar feridos. Um homem teria sido agredido pelos policiais militares e a população se revoltou. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra um esquema de exploração ilegal de diamantes em uma aldeia indígena em Rondônia. No Amazonas, o governo voltou a decretar o fechamento de bares e balneários de Manaus por causa do aumento das internações pela doença. Os locais haviam sido autorizados a reabrir em julho. E vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. Mais de 4 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid-19 no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O mundo se aproxima da marca de 1 milhão de mortes provocadas pela Covid-19. Vários países estão endurecendo medidas para conter o contágio. O Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha para incentivar a doação de órgãos, que também teve uma queda de mais de 8%. E mais um capítulo da queda de braço entre os médicos-peritos e o INSS. A Justiça Federal acatou o pedido da Advocacia-Geral da União e suspendeu a liminar que possibilitava o não retorno dos médicos. Agora, os peritos terão que comparecer às agências do INSS. E quem não retomar os trabalhos terá os dias descontados do salário. Hoje foram realizadas mais de 4 mil perícias em 202 agências. 762 peritos deveriam ter retornado, mas só 477 compareceram. Várias cidades dos Estados Unidos voltaram a ser tomadas por protestos contra o racismo e contra a violência policial. E o prefeito do Rio de Janeiro foi condenado por unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral e está fora da disputa deste ano. Foram sete votos a favor da ineligibilidade de Marcelo Crivella, que foi condenado por abuso de poder político e conduta vedada no caso da Conlurbi. Em 2018, ele comandou uma reunião com funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana para promover as candidaturas de dois filhos dele, que concorriam aos cargos de deputado federal e deputado estadual. Além da multa de 106 mil reais, Crivella foi proibido de se candidatar a cargo público até o ano de 2026. O prefeito disse que vai recorrer da decisão. E agora a gente faz um alerta. A saúde mental é um assunto que precisa ser falado e tratado. No Brasil, Raquel, são registrados cerca de 12 mil suicídios por ano. Em setembro, é o mês de prevenção ao suicídio. O SBT está junto nessa campanha. E veja a seguir. O ministro Marco Aurélio Mello antecipa voto e defende depoimento por escrito de Bolsonaro sobre suposta interferência na Polícia Federal. Primeira-dama Michele Bolsonaro vai à polícia e autoriza a investigação por ofensas na internet. Pantanal bate recorde de incêndios em setembro. E o empate sem gols que deixou Palmeiras perto da classificação na Libertadores. O SBT Brasil volta já já. E agora a gente fala de futebol. O Palmeiras manteve a invencibilidade na Comebol Libertadores. Mas a classificação antecipada ficou para a próxima rodada. Você vai ver a seguir os números da pesquisa Datafolha sobre a corrida pela Prefeitura de São Paulo. Presidente dos Estados Unidos é vaiado no velório da juíza Ruth Dinsburg. Primeira-dama Michele Bolsonaro vai à delegacia em São Paulo para autorizar a investigação por ofensas na internet. E no clássico gaúcho, a vitória do Grêmio, que igualou o Inter em pontos na Libertadores. O SBT Brasil volta já já. O número de queimadas registradas no Pantanal em setembro já é o maior dos últimos 15 anos. Foram mais de 6 mil focos de incêndio desde o começo do mês. E hoje, hoje, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou as regiões mais atingidas pelo fogo. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Caatinga, Pantanal. Todos os biomas terrestres brasileiros perderam 500 mil quilômetros quadrados de áreas naturais entre os anos 2000 e 2018. Isso é o que aponta o levantamento feito pelo IBGE. A Amazônia foi o bioma que mais sofreu redução. O Brasil aparece em antepenúltimo lugar em um relatório da ONU que avalia a participação feminina na política de 11 países da América Latina. Eleições 2020. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, mostra o deputado federal Celso Russomano na frente na corrida pela Prefeitura de São Paulo. É o primeiro levantamento do Instituto depois das convenções partidárias que definiram os candidatos. Confira os números. E agora uma correção. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, tornado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral, ainda pode disputar a reeleição. A defesa de Crivella afirma que estuda o pedido de anulação da decisão que o proibiu de se candidatar a cargo público até 2026. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, antecipou o voto a favor do depoimento por escrito do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura a suposta interferência dele na Polícia Federal. O ministro também encaminhou ao plenário virtual da corte a análise do pedido de Bolsonaro. O presidente passou o dia no Rio de Janeiro. Pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria mostra crescimento na aprovação do governo Jair Bolsonaro. O Ministério Público no Tribunal de Contas da União chegou a pedir a anulação dessas promoções e do pagamento dos aumentos salariais. Para o MP, o aumento viola a lei de enfrentamento ao coronavírus que proíbe reajustes até 31 de dezembro e também constrange a sociedade brasileira no momento em que se acumulam crises sanitária, econômica e fiscal causadas pela pandemia. Internacional e Grêmio se enfrentaram ontem em Porto Alegre e o tricolor levou a melhor. Fez 1 a 0 no arco rival e igualou a pontuação. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.